Vamos lá galera, como eu prometi para vocês o vídeo da Blazer aqui ó, eu vou fazer a remoção do tambor, ok? Como vocês podem verificar aqui, o tambor de freio não sai, tá? Mas ele roda livre, ó, ele roda livre, é meio pesado para virar por causa do sistema diferencial, tá? Ele não sai daqui ó, você tem que pegar uma chavinha de fenda assim ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, tá vendo aqui ó, atrás do espelho aqui ó, tem uma regulagem pessoal, vocês precisam soltar essa regulagem para levar o tambor, ok? Logo mais eu volto aqui com o sistema desmontado e mostro para vocês. Bom, vamos lá pessoal, aqui nós já desmontamos, tá? Voltei a catraca e soltei, galera tem que tomar cuidado com a posição das molas, ok? Vocês saberem que ela tem um sistema, geralmente na Blazer costuma quebrar esse cabinho de aço aqui ó, se quebrar tem que ser substituído o que ele faz da regulagem aqui, tá vendo lá atrás onde eu mostrei o buraco ali ó, ó, a chave de fenda pega, você fazendo de cima para baixo ó, ela recolhe a regulagem, tá vendo? De baixo para cima ela ajusta, ok pessoal? Agora vamos remover todo o sistema aqui. É pessoal, eu quero dar uma dica para vocês aqui sobre a referência aqui, é, o pessoal costuma fazer muito nesses carros aqui, que é usinar o tambor do carro, tá? O tambor já está com um dente aqui ó, consideravelmente grande, tá vendo aqui ó? Dá para ver um senhor dentão aqui, tá? Você vai passar o torno aqui galera, vai comer aqui aproximadamente, pelo que eu estou sentindo aqui, pelo que dá para perceber aqui ó, esse desgaste que tem aqui, deve ter aproximadamente aqui uns dois milímetros e meio, tá? Pessoal, a sapata do carro, ela não é igual dos dois lados, ok? É, como eu posso falar para vocês, a altura não é a mesma, tá? Ela não pode ser plana completamente, senão ela não para o carro. Então ela vai gerar um desgaste aqui, é, ela vai gerar um desgaste aqui irregular, ok? No você, no você, no você está corrigindo aqui o, está corrigindo o, o desgaste aqui do tambor no torno, você vai acabar afinando demais o disco, tá galera? Esse disco aqui, esse disco não, perdão, o tambor de freio, tá? Esse material aqui não é muito espesso, ok? Então corre o risco aí de você, na hora de acionar o freio de estacionamento dela, você empenar o tambor. Você empenou o tambor, vamos dizer, ele ovalizou, ok? Você vai encostar no freio do carro, ele vai tripidar o carro como se estivesse com uma roda desbalanceada, tá galera? E você vai ficar louco tentando ajustar o sistema, ok? Então eu vou desmontar aqui, na hora de remontar eu vou fazer o vídeo para vocês montando, mostrando a diferença de altura de um lado e outro, na sapata de freio nova, ok pessoal? Bom galera, voltando aqui já com o sistema novo montado, ok? Já montamos aqui o sistema novo todo no lugar. Vocês tem que ter atenção, como eu falei, na posição das molas. Galera, deixa eu falar aqui para vocês a respeito dessas molas. Muito cuidado na hora de recolocar as molas, porque você coloca ela com o auxílio de uma chave de fenda e ela pode escapar. Cuidado em não deixar a mão no caminho, porque ela chega a entrar e vai até o osso, viu? Essas molas aqui são bem fortes. Ok pessoal, aqui o sistema da catraca, como eu falei para vocês. Novinho, montado, tudo limpo, lubrificado, de volta no lugar. Vamos lá galera, outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui de vocês. Lembra que eu falei da altura da sapata? Lembra que um lado ela é mais alta? Vamos mostrar por aqui, porque essa daqui já tem um desgaste. Dá para ver que esse lado aqui, está vendo aqui? Esse lado aqui está mais baixo que esse aqui. Então ela é imperfeita, tá galera? Ela não é um plano assim perfeito. Se você olhar aqui, dá para ver dentro aqui, que o lado de dentro aqui, o lado interno, é menor aqui que o lado de fora. Tá galera, se isso aqui fosse plano certinho, ela ia deslizar, certo? Ia precisar de muita força para poder travar. É por isso que eu falei, às vezes você vai fazer uma retífica de tambor. E não vale a pena fazer a retífica de tambor, porque você vai tirar muito material do tambor. Aí vocês pensam, se analisando, essa sapata é aquela ali, vocês falam, ah, mas... Está vendo aqui, ó? Está a mesma coisa, né? Vamos colocar uma do lado da outra e ver a diferença? Vamos colocar aqui certinho aqui, ó. Colocar certinho aqui e segurar. Dá uma olhada aqui, ó, na diferença de material, galera. Está vendo ali, ó? Ó. A diferença de altura, o quanto não perdeu de material, tá? Na peça. E quando eu falo para o pessoal, assim, você vai fazer freio traseiro, o recomendável é trocar o tambor de freio. Pelo seguinte, pessoal. Você remove o tambor fora, né? Ele tem um desgaste, você vai fazer uma retífica do tambor. Achando que fica legal, não fica, tá, galera? Porque se vocês repararem embaixo aqui, ó. Ó. Está vendo a diferença aqui, dá? Aqui está muito mais alto. Que é um ponto onde quase não toca. Que ela tem que abrir muito para poder tocar no tambor. Ok? E outra coisa, outro detalhe também, pessoal, aqui. Eu devia ter mostrado para vocês nos pontos de apoio, tá? Ela tem um aqui, ela tem um aqui e tem outro aqui embaixo. O ponto de apoio da sapata costuma fazer calo. Certo? Com o selamento da sapata ali. O ideal, se tiver muito fino, é substituir o espelho, tá? Ou pegar uma lima ali e corrigir, certo? Se tiver bastante material, corrija com uma lima ali para ele correr certinho. Ok? Tem uma graxinha aqui, ó. Vem junto. O pessoal fala que não pode lubrificar o sistema de freio. Essa graxinha aqui, ó. Deixa eu mostrar o nome para vocês aqui da Masecar. Ok? Ela vem para você aplicar nesses pontos aqui. De apoio da sapata. Mas é só um pouquinho, tá, pessoal? Para não ficar rangindo quando você acionar o sistema de freio. Ok? Então, eu espero que sirva para vocês essas dicas aqui. Eu vou montar o tambor. Ah, pessoal. Outra coisa aqui também legal para vocês, ó. Para remontar o sistema todo novo, a regulagem aqui tem que estar no último. Tá? Igual quando nós desmontamos aqui. Lembra que estava bem afastado aqui? Aqui tem que estar no último. E vocês vão ver aqui, ó. Deixa eu ver se dá para colocar com uma mão só. Vamos ver se eu não arrancar as cabeças do dedo aqui. Vai dar para mostrar para vocês. Legal. O negócio agora é acertar aqui nos furos. Aqui, ó. Você pode ver que ela entra meio presa. Ok? Ela entra aqui e entra meio presa. Daqui a pouco eu vou passar um pano aqui para limpar. Pessoal, se não estiver toda no último ali, a regulagem, ela não entra. Ok? E se entrar forçado, aí tem que verificar se não tem nenhum ponto empenado, nem nada disso. Tá? Porque no movimentar essa peça aqui, ela vai aquecer. É freio. Trabalha com atrito. Mas se estiver prendendo muito e você deixar, ela vai deformar o tambor, ela vai causar um desgaste prematuro das sapatas, ela vai te trazer mais problema do que solução. Ok? Então, se ficar muito pesada para virar, igual aqui, ó, é que ela ainda não está sentada. Tá? Tem que dar um certo a pisar no freio. Pode ver que ela está virando meio presa. Mas quando pisar no freio bonitinho que ela alinhar as sapatas ali dentro, ela vai virar livre. Ok? E se ficar preso isso daqui, tem que desmontar e ver o porquê está prendendo. Tá, pessoal? Porque senão pode causar aí um deterioramento das peças aí, um desgaste prematuro da sapata e do tambor de freio. Ok?